Olá a todos! Neste vídeo vamos aprender a lei do anulamento do produto e vamos ver como essa propriedade vai ser muito útil para resolver equações de grau superior ao primeiro. Vamos começar por pensar nesta igualdade e na forma como a podemos completar de modo a tornar-se verdadeira. Uma possibilidade é 0 vezes 0, outra 1 vezes 0, ou 2 vezes 0, ou até 1 terço vezes 0, ou ainda π vezes 0, uma vez que podemos usar números fracionários ou até irracionais. Mas também pode ser 0 vezes 2, 0 vezes 1,6, ou ainda 0 vezes 5 oitavos. Facilmente se percebe que existe uma infinidade de possibilidades de completar a igualdade, mas também observamos que todas elas têm algo em comum. Em todas elas, aparece pelo menos um fator igual a zero. Assim, de um modo geral, uma equação do tipo A vezes B igual a zero é equivalente a A igual a zero, ou B igual a zero. Isto é, pelo menos um dos fatores do produto é igual a zero. A palavra O pode representar-se por este símbolo. Esta propriedade designa-se por lei do anulamento do produto. Vamos ver dois exemplos de equações que podem ser resolvidas através desta propriedade. Nesta equação, temos um produto de dois fatores igual a zero. Podemos, por equivalência, escrever que o primeiro fator é igual a zero, portanto, x menos 3 igual a zero, ou o segundo fator é igual a zero, isto é, x mais 5 igual a zero. Ficamos com duas equações do primeiro grau, simples de resolver. Na primeira, vamos passar o menos 3 para o segundo membro e vamos obter x igual a 3. Na segunda, fazemos o mesmo com mais 5 e vamos obter x igual a menos 5. Portanto, a equação tem duas soluções, menos 5 e 3. Vamos agora ver este segundo exemplo. Já temos uma igualdade com zero no segundo membro. No entanto, no primeiro membro, ainda não está explícito o produto. Vamos ter que fazer uma fatorização. Para isso, podemos observar que ambos os termos têm x em comum. Para além disso, os coeficientes são ambos pares. Vamos então colocar 2x em evidência e vamos obter 2x vezes x ao quadrado menos 16 igual a zero. Verificamos ainda que x ao quadrado menos 16 é do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado, uma vez que 16 é igual a 4 ao quadrado. Portanto, aplicando o caso notável da diferença de quadrados, vamos obter 2x vezes x menos 4 vezes x mais 4 igual a zero. Temos então um produto não de 2, mas de 3 fatores igual a zero. A lei do anulamento do produto é válida para qualquer número de fatores. portanto, podemos escrever 2x igual a zero ou x menos 4 igual a zero ou x mais 4 igual a zero. Resolvendo cada uma dessas equações, vamos obter x igual a zero, x igual a 4 ou x igual a menos 4. Portanto, a equação tem 3 soluções, menos 4, zero e 4. Agora, isto treinando para te tornares um craque na resolução de equações de grau superior ao primeiro. Até à próxima! Tchau!